Sabia que você pode saborear as delícias da fantástica Torta da Maria no conforto da sua casa? Gente, eu tô falando das receitas originais da Dona Maria, a um WhatsApp do seu pedido. Tô certa, não é isso, Eduardo? Perfeito. Nós termos tortas salgadas de um quilo, um quilo e meio, tortas doces e bobos. E posso dar uma dica, gente? Você também pode fazer o pedido em pedaços, porque um sabor melhor do que o outro, não é? Sim, nós temos a opção de um combo, que é uma fatia de torta, é uma salada e um caldinho. Ou seja, tem pra todos os gostos, pra família toda. Faça o seguinte, ligue agora no WhatsApp, faça seu pedido no 991518495 ou venha retirar aqui no balcão e se delicie com toda a sua família. É a fantástica Torta da Maria. A felicidade é comer bem. Vem pra Torta da Maria.